Olá, meu nome é Alan Mesboródico, sou biólogo geneticista e hoje vamos falar sobre a trimetilaminúria em 10 tópicos. Vamos lá? Os pacientes de trimetilaminúria possuem problema de odor, que pode ser odor corporal ou halitose ou bromidrose, o odor só na pele. O odor característico da trimetilaminúria é o cheiro de peixe podre, porém outros odores podem estar presentes no paciente que podem mascarar o cheiro característico da síndrome. Algumas vezes os familiares não confirmam a percepção do paciente de possuir um odor desagradável. As famílias podem fazer isso para diminuir a angústia do paciente e outras vezes também pode ser porque não percebem o odor, ou seja, são insensíveis ou possuem uma anosmia específica. Realmente não sentem o cheiro. Os pacientes de trimetilaminúria possuem duas mutações recessivas no gene FMO3, que fica localizado no cromossomo 1, e é um gene que codifica para a enzima flavina monoxigenase, também conhecida como dimetilanilina monoxigenase. Essa enzima é uma maquininha que transforma os punzinhos das bactérias do intestino em sólido. Aqui são substâncias mais fáceis de serem eliminadas pelos rins. Essa enzima tem a eficiência diminuída quando existem mutações, e se essas mutações estão aos pares, ou seja, se vem uma falha na receita do pai e da mãe, a pessoa perde a eficiência da enzima de uma maneira que essa substância volátil se acumula no corpo e pode exalar por todos os poros ou se acumular em algum tecido específico do corpo. Além dos casos de trimetilaminúria genéticos, que possuem duas mutações recessivas, existem formas que são produzidas por uma só mutação, no heterozigoto, que pode ter vindo do pai ou da mãe, ou mesmo mutações de novo, que nós chamamos que são aqueles casos que a pessoa desenvolveu uma mutação durante a sua gestação. Esses casos são considerados casos ambientais porque precisam de um segundo fator, além do genético, para poder determinar o fenótipo, para que apareça o sintoma. Esse segundo fator pode ser alimentar, então a pessoa se alimentando com um excesso de colina, um excesso de produtos industrializados, com uma baixa ingestão de fibra, isso pode levar a uma desbiose, ou seja, um desequilíbrio das bactérias do intestino e essas bactérias, essa microbiota desbiótica, essa microbiota desequilibrada, ela pode acabar produzindo em excesso a trimetilamina. Se a pessoa tem uma mutação, uma só, a enzima tem uma eficiência menor e essa quantidade excessiva de trimetilamina produzida não é corretamente metabolizada por essa enzima menos eficiente. Para manejar o sintoma da trimetilaminúria, para diminuir o odor, é possível realizar uma dieta de redução de colina. Essa dieta é perigosa e ela não deve ser tentada sem o apoio de um profissional nutricionista. Basicamente, ela consiste em diminuir a ingestão de proteína animal e aumentar a ingestão de proteína vegetal, eliminando, no entanto, os vegetais da família das brássicas, porque possuem indóis, que são substâncias que vão diminuir a eficiência da enzima. Esse paciente de redução de colina não pode reduzir a quantidade de proteína abaixo do mínimo, porque senão pode desenvolver doença no fígado ou até desenvolver problemas cerebrais, porque a colina é necessária para o bom funcionamento do cérebro. É mais um motivo para não tentar essa dieta sem o apoio de um profissional nutricionista e o CiaPose oferece esse apoio com preços acessíveis para que todos possam fazer o seu plano alimentar de uma maneira personalizada, sem correr esses riscos. A enzima flavina monoxigenase fica localizada no fígado e ela tem a função de detoxificar, ou seja, de acrescentar um oxigênio em alguma molécula que vem do intestino e, dessa forma, a molécula se torna mais solúvel e pode ser eliminada pelos rins. Quando a detoxificação não funciona bem, as substâncias não são eliminadas pelos rins e acabam ficando em circulação na corrente sanguínea até que exalam pelos poros ou são liberadas de alguma outra forma. Por isso, é importante avaliar o bom funcionamento do fígado para ter certeza que o sintoma de trimetilaminúria, o odor corporal, não está relacionado com uma hepatopatia, uma doença de fígado de causa não genética, que pode ser tratada. Então, muitas vezes, o paciente de trimetilaminúria vai receber uma avaliação do fígado, que vai ser feito por exames como TGO, TGP, GGT. E também é importante verificar se o paciente já realizou alguma vez um ultrassom de abdômen total ou um ultrassom do fígado. Se você tiver dor no abdômen, não relacionada com a ingestão de algum alimento, se tiver algumas veias aparecendo na barriga, os olhos amarelados, pode ser um problema de fígado. Então, se possível, procure um gastro, o gastroenterologista, que é o médico que vai avaliar o seu fígado, e diga para ele pedir os exames específicos de fígado. Dessa forma, nós vamos poder atendê-lo com mais tranquilidade de que o problema não está relacionado às doenças comuns desse órgão. Os pacientes de trimetilaminúria sofrem de um grande impacto psicossocial. Muitas vezes, por não terem uma vida social adequada, desenvolvem fobia, ansiedade, depressão. Em alguns casos, observa-se que eles apresentam também sintomas psiquiátricos, como delírios, alucinação. Isso precisa ser avaliado para descobrir a causa. Mas isso pode estar relacionado com o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica e da barreira intestinal. Porque a substância trimetilamina, que atualmente sabemos que aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica e das paredes do intestino. Dessa forma, o cérebro pode ficar inflamado por conta do contato com substâncias que não deveriam estar atravessando a barreira. A bromidrose é o cheiro cutâneo, é o odor liberado pelas bactérias da pele, algumas vezes fungos também, e pode ser tratada com cirurgia. Porém, essa cirurgia é desaconselhada porque muitas vezes, ao invés de melhorar o problema, piora, ou então o problema desaparece na pele e aparece em outros locais. É importante avaliar bem, porque a bromidrose pode estar associada com a trimetilaminúria. A causa dessa proliferação de bactérias na pele pode ser a baixa eficiência da enzima do fígado. Hoje a gente sabe que, às vezes, a cirurgia pode ser só um band-aid para um problema interno. É importante tratar a causa de dentro para fora e não só colocar o band-aid. Alguns pacientes de trimetilaminúria apresentam halitose persistente. Já passaram com um especialista em halitose, odontólogo, e trataram todas as questões que poderiam estar ocasionando esse problema, como gengivite, falta de salivação, cássios amidalianos, táris, entre outras coisas. E o problema não foi resolvido. Dessa forma, o odontólogo sugere que o problema pode ser trimetilaminúria e, hoje em dia, a gente sabe que a halitose pode ser uma manifestação específica da trimetilaminúria exalando a trimetilamina pela boca. O paciente de halitose precisa passar com o odontólogo, o especialista em halitose, e na consulta com esse especialista vão ser feitos pelo menos dois testes. O teste organoléptico, que é feito diretamente pelo especialista, e o teste no alímetro, que é uma máquina que também identifica substâncias que são exaladas no hálito. Nenhum dos dois testes pode ser capaz de identificar a trimetilaminúria. O especialista pode ter uma anosmia específica, ou seja, ele pode ser insensível para essa substância, mesmo treinado, e o alímetro não possui a capacidade de identificar a trimetilamina. Muitos pacientes de trimetilaminúria possuem desbiose intestinal, ou seja, proliferação de bactérias comuns, mas que estão em uma quantidade exagerada. Essas bactérias, algumas vezes, se alimentam da inflamação. Nas doenças autoimunes intestinais, o sistema imunitário, o sistema imune do paciente ataca o próprio intestino e faz com que os leucócitos liberem substâncias que podem servir de alimento para essas bactérias. Dessa forma, não é possível eliminar esse excesso de bactérias que produzem trimetilamina sem tratar antes a desbiose. Da mesma forma, se não tratar as alergias alimentares, as intolerâncias alimentares, a inflamação pode não ser controlada. E também as alergias respiratórias precisam ser investigadas porque, nesses casos, existe a liberação de substâncias na corrente sanguínea e que podem também levar à concentração e proliferação de bactérias em determinados pontos do organismo. A trimetilaminúria é uma doença que, em sua forma primária, não deve apresentar nenhum outro sintoma físico. Entretanto, existe a trimetilaminúria secundária, que ela é causada por outros fatores que não o genético. Existe uma diferença importante entre a trimetilaminúria primária e a secundária. Vamos imaginar uma pia. Todo mundo tem uma pia em sua casa, seja na cozinha ou no banheiro. Essa pia não ocasiona nenhum problema a não ser quando ela transborda. Quando a pia transborda, podemos imaginar que é a liberação do odor. Nós não queremos que a pia transborde, então precisamos investigar qual é a causa desse acúmulo de água antes dele transbordar. Existem vários motivos para uma pia entupir. É possível que a torneira esteja muito aberta ou aberta muitas vezes ao longo de pouco tempo. É possível que o ralinho esteja entupido ou muito estreito para dar vazão na quantidade de água que é colocada pela torneira. E também é possível que o encanamento esteja entupido. A torneira muito aberta representa a produção de trimetilamina no intestino. A desbiose pode produzir um excesso de trimetilamina e esse é um sintoma que é muito comum. Mas, às vezes, a produção de trimetilamina é razoável, não está aumentada. Nesse caso, precisamos avaliar o ralinho, que seria a enzima do fígado que escoa a água, que transforma a trimetilamina em N-óxido de trimetilamina. Uma molécula que tem odor numa molécula que não é volátil e não tem odor. Então, precisamos avaliar a saúde do fígado. E, por fim, quando a saúde do fígado já foi avaliada, a eficiência da enzima não está diminuída. O problema pode aparecer em alguns momentos quando o rim falha, porque é possível detoxificar a trimetilamina, transformá-la em N-óxido de trimetilamina, eliminar essa substância que produz odor. Porém, a substância detoxificada se acumula no sangue, porque o rim não está filtrando a mesma. E aí, então, a reação química reverte. É como se, após ter descido pelo ralo, a água começa a voltar e começa a se acumular na pia novamente até transbordar. E aí, então, a reação química reverte. E aí, então, a reação química vem a se acumula no sangue. E aí, então, a reação química vem a se acumula no sangue.